Parece que é birds Sim Muito bom Olha isto, faz igual Faz eco Sim, podes cantar aí Que eco há aqui? Gosto de emoção E isto é andar Portanto aí é aprender a saber manter como uma tchela de tinta Se não funciona em vez de som Engraçado Isto dá luz É só pôr uma luz em trás É quando está ocupado alguém de medo Quando está azul E aí Tem A Minha mãe Vocês estão cumprindo Não está Ui Não queremos Não queremos Não queremos Não queremos arranjar-se só não Olha Isto não é tão bom Mas isto faz um mal Não queremos Não queremos Não queremos Não queremos Não queremos Não queremos